Música Fala meu povo, aqui é o Rafael Oliveira e hoje eu vim trazer mais uma história de personagens pra vocês Lembrando que esse vídeo faz parte da nossa maratona dos Guardiões da Galáxia Que a gente já vem subindo os vídeos aí pra vocês, né? O filme que vai ser lançado já já e a gente já tá ansioso, acredito que vocês também estejam Então hoje a gente vai falar do Groot O Groot é um personagem da Marvel Comics Pra falar a verdade, existem dois Groots O primeiro foi criado por Stan Lee, Jack Bird e Dick Ayers E a sua primeira aparição foi em Tales to Antunes, número 13, de novembro de 1960 Esse Groot é original do planeta X Enviado a diversos planetas pra coletar informações sobre seus habitantes E um dia ele foi enviado à Terra, a fim de capturar terráqueos e levar-os para o seu planeta para estudos Após uma resistência humana, o Groot foi impedido e aparentemente morto pela cientista Leslie Evans O Groot aparentemente sobreviveu a esses eventos, já que ele foi visto anos às tardes na Ilha Monstro Já o Groot que nós conhecemos foi criado por Kate Giffen e Timothy Green II E a sua primeira aparição foi em Aniquilação, Conquista, Senhor das Estrelas, número 1, de setembro de 2007 Esse Groot, assim como original, é nascido no planeta X Porém, ele não se dava bem com seus semelhantes, preferindo a companhia de mamíferos As coisas saíram do controle quando Groot acabou matando um da sua raça para defender o mamífero E isso fez ser banido de seu planeta Em suas aventuras espaciais, Groot conheceria Rocket Racco, que se tornaria seu melhor amigo Pouco depois, ele e Rocket foram recrutados pelo Senhor das Estrelas Para formarem o grupo que ficaria conhecido como Guardiões da Galáxia Algo que chama a atenção de Groot é a sua fala Para muitos ele fala apenas, eu sou o Groot Porém, foi confirmado que ele diz muitas coisas nas diversas vezes que ele repete essa frase do seu nome Porém, devido a formação diferenciada da sua laringe Apenas aqueles que tenham ouvido estreinados ou adaptados podem compreender o que o Groot realmente tem a dizer Alguns de seus poderes e habilidades do Groot original seriam a regeneração celular A superforça, a durabilidade e o controle sobre outras plantas Já o Groot atual, teria as mesmas do primeiro Groot, mais o crescimento avançado de células e emendros perdidos Esticar partes do corpo e a durabilidade regenerativa Em outras mídias, Groot já apareceu em animações como Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra Nas animações atuais da Marvel e Marvel Anime Nos games, ele apareceu na franquia Lego No jogo Guardiões da Galáxia de Telltale E em jogos mobile, como Future Fight e Avengers Alliance No cinema, o Groot é um dos personagens principais de Guardiões da Galáxia Situado no universo cinematográfico da Marvel Bom galera, esse aqui é o final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam curtindo a nossa maratona de Guardiões da Galáxia Se você não viu os outros vídeos, dá uma olhada aí na descrição Que vai ter aí o link dos outros que já saíram E continue acompanhando essa maratona que tá muito legal Não deixe de curtir E não deixe de também comentar aqui o que você achou do vídeo Não deixe de nos seguir também nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter A gente tá postando muita coisa legal lá também E também não deixe de conferir os vídeos que a gente vai postar Sobre a GGRF Foi um evento que a gente fez a cobertura agora aqui no Rio de Janeiro Foi muito irado A gente entrevistou muita gente bacana Fizemos muita coisa legal lá Então dá uma conferida aí que vale a pena, galera Isso é tudo então Beijinho das crianças e fui!